Olá pessoal, lembra no último vídeo que a gente falou sobre o Curve Deform? Quero trazer aqui uma versão melhor daquele vídeo, então fica comigo até o final. E aí pessoal, no último vídeo a gente fez uma simulação do Curve Deform do Tum Boom e eu estava com muito trabalho e acabou que eu não fiz um vídeo tão legal quanto eu esperava. Eu quero regravar porque vocês merecem o melhor. Falando nisso, eu quero agradecer vocês pelos 400 inscritos no nosso canal, já passamos a marca de 400 e eu quero agradecer você que se inscreveu. Olha só, presta atenção, sabe da Sala 101 aquilo que nós estamos fazendo sobre o Pard? Então, eu quero dar um presente especial para você. Se você entrar no nosso fórum, vai ter ali uma caixa, uma janela, um pop-up, Morro F5. Se você se inscrever nessa lista de e-mail, então você vai receber no seu e-mail um cupom para que você possa ter 100% de desconto, o arquivo vai sair grátis para você lá no meu Gumroad, tá bom? Então se inscreve lá, entra no link, o link está aqui na descrição, entra lá, se inscreve, coloque o seu melhor e-mail e você vai receber nesse e-mail o cupom de desconto, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas aqui, eu estou... deixa eu compartilhar minha tela. Eu estou aqui com o arquivo, fiz o fim aqui, refiz. Na verdade, eu acho que o fim é o que melhor cabe para essa situação do braço aqui de borracha. Eu improvisei aqui o cenário também, o cenário eu peguei e pronto, na verdade. Alt 1, deixa a tela cheia, tá bom? Se você um dia precisar. Nós vamos aqui, então, eu já fiz o braço aqui, só que eu quero fazer com você. Eu vou duplicar esse braço, o braço direito, ele já está aqui normalzinho, vou duplicar ele. Primeira coisa, eu vou mudar o ponto de ancoragem para esse ponto aqui, ó. Vou selecionar toda a malha aqui e vou rotacioná-la para essa posição, certo? Vou posicionar esse ponto, que é o ponto que a gente tem como referência. E vou remover esses pontos aqui, ó. Ok? Eu vou deixar só o que é importante para mim. Esse ponto eu vou remover, esses outros pontos aqui eu vou remover também. Agora aqui, ó, selecionando esses aqui eu vou rotacioná-los também. Vou rotacioná-los para a posição vertical, ok? Esses aqui também eu vou rotacioná-los para a posição vertical. Vou posicioná-los aqui embaixo. Vou posicionar esses outros dois aqui, ó. Três pontos aqui. Vou posicioná-los, vou girá-los para o perpendicular. Uma forma de você deixar bem retinha é esse aqui. Você seleciona com o control, segurando o control, você vem e seleciona esses pontos aqui. Vou botar um scale, né? Aqui também. Eu seleciono outro ponto ali. Aqui também. Pode botar um scale. Eu vou posicionar os dedos aqui também. O braço, na verdade, ficou grosso, né? Na hora que nós giramos ele, ele ficou grosso. Temos aqui como referência os nossos dedos. E a gente consegue, então... Deixando aqui, consigo ver a espessura que o braço deve ficar. Eu vou dar um nome para esse grupo aqui. Eu não quero ter que passar por isso aqui. Eu vou colocar mão. Na hora que eu quiser selecionar, então, a mão, eu vou vir aqui e vou selecionar só ela. Vou posicionar aqui, certo? E agora, eu vou aumentar um pouco. Abaixo também. Ok. A vida aqui está errado. Ficar sobre. Aqui estragou a curva. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Selecionar a curva. Põe em... E pique. Depois eu coloco em curva de novo e ele já conserta. Aqui também, pique. Depois, curve. Move, né? Ele vai consertar. E da mesma forma, vai ficar que eu vou aumentar um pouco. E agora, então, nós vamos... Com essa ferramenta aqui, ó. Vamos selecionar esses pontos. E vamos subdividi-los, ok? E aqui... Vou selecionar todos, né? Ctrl A. Seleciona todos e vamos dar um split. Para ver como que fica. Eu dividi os dedos. Dividi aqui. Dividi a curva. Ok. Vamos selecionar só essa parte de cima aqui, ó. Estou segurando Ctrl. Depois, essa seleção quadradinha. E vou dar split aqui de novo. Split. Split. Ok. Vou selecionar só aqui agora, ó. Vou selecionar esse. Split. Aqui está satisfatório. Isso é necessário, tá? É necessário você fazer isso para que você possa ter uma curva legal. Aqui também eu vou dar um split. Nesses aqui. Então, split também. E aqui, aqui. E aqui. Split, split. E também. Ok. Os dedos ainda não estão com a divisão legal aqui. Vou selecionar aqui. Split. 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 Aqui. Split. Split. E split. Ok. Estou bem dividido. Segmentado, na verdade. Ok. Mais um aqui. Ok. Então, tá. Nós temos aqui o braço retinho. E agora eu vou criar uma nova camada. Petorio. Vou pôr o nome dela de path. E aqui no path. Então, eu vou criar aqui uma linha de dois pontos. E num grupo que eu participo aqui. Grupo de WhatsApp. Sobre o morro. Perguntaram. Ah, mas você pode fazer com mais pontos? Você pode. Então, aqui eu vou dar um split também com três pontos. Vou fazer ela com três pontos. E nós vamos fazer com três pontos, então. Para a curva ficar melhor. Ok? Vou fazer um teste aqui primeiro. Para ver como. Porque reais sempre de formas inesperadas. Eu vou fazer aqui um teste. Para ver como que vai ficar. Esse braço. Nessa posição. Com o curvo. Segurando o alt. Você vê aqui embaixo. Clicando. Sobre o caminho. Ele vai seguir. E você. Arrasta. E seta a posição. Sobre o caminho. Segurando o hold, então. E vai fazer bend layer. Com o braço selecionado. Eu vou vir aqui, então. Vou segurar o alt. E vou clicar sobre o. Contorno. Ok. É o que era esperado. Ele deu um flip nele, né? Esse aqui. Por isso que você faz o teste, né? Aqui nesse caso aqui, então. Eu já fiz um teste aqui. E ele deu o flip. Da mesma forma. Às vezes você tem que colocar perpendicular. Às vezes você coloca, então. Ele. Você só dá um inverso nele. Aqui nesse caso nosso. Então nós vamos ter que dar um inverso. Eu vou dar um ctrl z. Ou se você quiser. Também tirar. É só. Clicar fora. Ok? Você clica com o alt. E quando você clica fora. Percebe aqui um ícone? Aparece um ícone ali com um tracinho, ó. Então quando você clica fora. Segurando o alt também. Ele vai tirar o path. Então eu vou selecionando o braço. Todo o braço. Control A. Eu vou dar um flip aqui, ó. Do braço. Para o outro lado. Esse é só um improviso. Por isso que a gente tem que fazer isso, tá? Eu acredito que na próxima versão do morro. Talvez possa ser, né? Com os meus votos. Para que venha isso aqui de forma melhor. Mais nativa, né? Então nós vamos... Nós já demos o flip. E agora, né? Com a ferramenta path aqui. Nós vamos então selecionar o caminho. Ele vai ficar certinho então. E agora no path. Nós também conseguimos... Aqui no quadro 1. Nós conseguimos então distorcer o braço. Aqui é importante, ó. Você sempre deixar ele em zero. Ok? Para que ele fique sempre no ponto zero aqui. Atrás. Essa é uma dica muito importante. Então aqui agora você pode, então... Posicionar o braço da forma que você bem entender. Ok? Eu posso diminuir a curvatura desse. Eu posso mexer somente um braço. Ou um handle. E eu posso aqui mover também o outro braço. Posicionando então da forma que me for interessante. Pode virar para cima. Aqui para sobreposição não fica legal. Sobreposição então... Você vai ter que fazer mais coisas para isso. Às vezes criar uma parte aqui. Uma parte de cima. Para poder sobreposição. Não vou me deter nisso. Mas você pode fazer suas experiências aí da melhor forma que você achar. Estamos aqui com o fim. E um arquivo que eu baixei aqui. Em alguns casos do model sheet. Falou para usar o braço assim. Você pode animar uma curva da forma que você quiser. Para encerrar aqui, eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Clicando com Alt, botão direito, você seta aqui o tamanho que você quer animação. Ok? E foi isso que eu fiz aqui, né? Uma experiência. Eu vou pôr em tela cheia. Alt 1. E essa foi a experiência que eu fiz com o braço. A diferença é que... Você vê que a mãozinha dele está diferente aqui. Na ponta. Talvez isso seja interessante para você também. Aqui dentro dessa pasta. Então, eu tenho o braço normal. Que eu fiz praticamente aqui com vocês também. Braço normal. E eu fiz esse novo braço. Então... Diferente. Ele funciona da mesma forma. Aqui nós temos o pep. Eu animei o pep dessa forma. Pus um cycle. Ok? Ele vai e volta. 18, 36. Ok? Mais um quadro aqui. Vou dar um loop. Aí. Eu fiz ele dessa forma. Tem o outro braço aqui. Funciona da mesma forma. E... Vou fazer um terceiro braço aqui. Para você ver como é fácil. Depois de duplicado. Já fiz a animação. Depois faz suas experiências. Coloca ele dentro do switch. Coloca ela com o Vitruvian Bones. A forma que você bem entender. Ok? Vou deletar esse aqui. Está no quadro. Zero. Vou isolar essa pasta. Vou trabalhar só esse... Esse braço aqui então. Eu posso então... Voltar esse aqui para o tamanho. Não. Na verdade eu vou deixar ele aqui menor. Vou deixar ele apontando o dedo. Ok? E quando eu voltar aqui para cá... Eu vou ligar esse outro braço. Braço de baixo. Ele então vai... Ou pelo menos deveria. Então tá. Olha. Se o pep não estiver ligado. É isso que está acontecendo. Se o pep não estiver visível. Ele não consegue... Fazer animação. Mas se você liga ele então. Se ele está visível. Ele consegue ver a animação. Você consegue ver a animação. E agora ele está apontando. E você pode pôr a mão que você quiser. Se você colocar tudo isso aqui dentro de um... Dentro de um switch. Vai ficar mais fácil para você escolher qual mão que você quer então. Ok? Bem, é isso. Só isso então. Espero que esse vídeo esteja... Melhor. Apresentável. E... A gente se encontra então... No nosso próximo vídeo. Que eu quero voltar com o projeto da sala 101. Tá bom? Se inscreve aí no nosso canal. Participe do nosso canal. Eu agradeço você que tem dado essa força. Eu quero já te agradecer, né? Por você ter se inscrito. Dado essa força ao canal. Já entra lá no nosso fórum. Já se inscreve na lista. Para que você possa, então, receber o arquivo. O cupom de desconto para o arquivo do Pardo. Ok? A gente se encontra aqui na próxima então. Fiquem com Deus. E até mais.